Que dia aqui é? Domingo. Domingo. Às sete. Sete de uma treina. Domingo. Às sete. Aqui no auditório. Fácil? Que bom. Quem vem? Vem. Vem os músicos, né? Ah, eu soube que vem o Toplet. Vem o Toplet, né? Vai participar do Filó Machado. Daniel Moraes. Daniel Moraes. O Rafa participou do DVD. Ah, legal. Vai fazer. Quem sabe, né? Você vem, Maria? Você vem? Eu venho. Vai fazer um cenário muito legal. E você, Julia? Você vem? Eu não sei, sabe? Esse figurino da Daniel tá dando tanto trabalho. Acho que eu vou ter tempo de mexer. Não, não. Ai, eu dirijo você, irmã. Você tem? Ai, gente. Eu dirijo, mas aí eu não apareço porque eu fico nervosa. Tô com o susto aqui. Não, eu vou te chamar essa palavra. Tá bom. Será que vem fazer uma agente assim? Tem uns músicos também. Tem uns músicos. Tirar o cabelo. Pegue. Pegue. Produtor. Amoras. Amorim. 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 Luzutica. Luzutica. Difícil estudei falando. Adele. 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 Tem o Rodrigo que gosta no som também. Que a gente tem que visitar como mais um outro na banda, né? Camila. Quem tá fazendo a produção? Ah, a produção. Alexandre da Guilhera. E bora dar. Domingo. Qual domingo? Sete de novembro às sete horas. Dezenove, né? Será que vem bastante gente? Tomara, né? E aí E aí Obrigado.